pessoal olha uma coisa, lembra que eu falei que a mingau foi castrada? pois bem, foi castrada, mas ainda amamenta baconzitos eu não sei, eu acho que não tem mais leite, não sei como é que funciona isso mas ele está mamando ou está chupitando, olha lá, a paçoquinha está chegando será que vai amamentar o paçoca também, gente? ela está dando banho no paçoca, e ele está mamando mesmo caramba, será que depois de castrar continua tendo leite, gente? está mamando baconzitos, com certeza está mamando, paçoca está chegando também que bonitinho e ela está firme e forte como mamãe aqui do baconzitos, viu? e o paçoca aproveitando é, não basta ser mãe, tem que paparicar beijo galerinha, tchau!